Boa noite, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade aí, mano. Primeiramente, agradecer a tudo. A Deus, principalmente. Quem fala que é o Calman, jogador do americano volante atualmente, 2005, sub-17. Eu vim contar mais ou menos a minha carreira, como que eu comecei no futebol, como que eu fui integrando nesse espaço de campo, nessa modalidade que eu tô jogando hoje em dia. Então, tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade, com meu pai, que já foi jogador de futebol do Flamengo, ele já me empurra dando espaços pra me tornar jogador, que é o sonho dele, meu sonho, e me tornar jogador de futebol, claro. Tudo começou quando eu tinha 5 anos, que comecei a escolher do Botafogo, de futsal. Eu fui treinando, na época eu tinha muito medo de jogar futebol, e com o tempo fui perdendo esse medo, fui aprendendo, fui me destacando. Os treinadores gostavam do meu futebol, na época eu jogava de fixo no futsal. E, quando eu tinha 6 anos, eu fiz uma misturza contra o Botafogo. Com uma misturza em futsal, a gente jogou, acabou perdendo de goleada, mas consegui ajudar a equipe, pelo menos, com um golzinho. E os treinadores da federação gostaram de mim, me chamaram pra integrar a base na época, mas por problemas do meu pai eu não pude integrar, infelizmente. Então, eu continuei treinando, treinando, até que, quando eu tinha 10 anos, o Country Futebol Clube, Grajaú, me chamou pra jogar federação por eles. Eu joguei um jogo só, depois eu tive com muita cidade, por problemas familiares, pra Teresópolis. Nisso, lá eu comecei a jogar com um projeto de um ex-treinador mil, que hoje em dia se encontra no Garra. Ele me chamou pra jogar um futebol de campo com eles, na época a gente jogou municipal, subi 16, eu tinha 14 anos. A gente chegou a ser campeão. Então, eu na época no campo jogava de zagueiro, né? Então, uma pessoa totalmente diferente do que volante. E meu primeiro teste foi no Botafogo. Eu passei no teste de campo. Só que a pessoa da diretoria me ligou, falando que eu perdi a documentação toda e, infelizmente, eu teria que voltar lá, pra fazer uma outra avaliação. E meu pai não gostou muito disso e não ficou satisfeito, pô, e a irresponsabilidade deles, né? E pediu pra eu não voltar, falou que eu não ia voltar. E eu fiz outro teste no Flamengo, logo depois, que foi reprovado por conta de altura. E eles, infelizmente, não pude ficar, né? Então, voltei pra Terezópolis, continuei treinando, 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 até que eu comecei a jogar futsal, campeonato de futsal, subi 14, subi 15, subi 16, subi 17. Não fui me destacando muito, eu fui ficando no banco na época, nos estaduais de futsal, na Copa Brasil, fui ficando tudo no banco. E eu fui me desanimando, fui ficando pra baixo, eu queria desistir do futebol. E meu pai foi pra continuar, meu treinador foi pra continuar, que não era pra eu parar, até que veio a pandemia, né? Aí, foi ficando mais difícil as coisas, foi ficando mais pegado. Aí, eu fiquei sem clube na época, né? Tava sem clube já, fiquei treinando em casa, pra manter o ritmo, na academia. Aí, até que abri uma peneira pro Barra da Tijuca, em outubro de 2020. E eu realizei ela, passei. Tipo, eu tenho um campeonato não oficial pela federação, por eles. A gente não foi tão bem na época, porque o time não tava tão forte. Mas eu tenho muita gratidão pelo Barra da Tijuca, que foi um dos clubes que eu passei, que eu joguei. Que eu consegui vestir a camisa deles, é claro. Logo depois, em dezembro, eu fiz uma avaliação pro Macaé, que eu consegui pedir pra fazer uma avaliação lá, na época, pra disputar a Copa Minas. E acabei passando na avaliação do Sub-20, comecei a integrar a base dele no Sub-20. Treinei com o Tota, que é jogador atualmente do Bragantino. O Nino, se não me engano, que integra o Sub-20 do Fluminense também. Joguei com o Marcelinho também, que atualmente também é jogador profissional do Macaé. Joguei com eles todos, né? E eu fiquei um mês lá, tive a proposta de fechar um contrato com o clube de 5 anos. Mas não me convia, não valeu muito a pena. Até que eles começaram a pedir um valor, começaram a cobrar uma quantia, uma taxa, pra eu jogar lá. Aí eu não tenho muito dinheiro, minha família não tem muito dinheiro pra poder bancar. Então, meu pai falou que não tinha nem carro na época, né? Pra Reduc, na época eu morava em Telesópolis. E ele falou que não tinha dinheiro, não tinha carro, e teria que vender quase tudo pra poder bancar. Então, seria difícil. Aí, a proposta do diretor do Macaé foi fazer o contrato, só que não leva muitos benefícios na época. E até que o coordenador da base deles queria me empresariar, queria me agenciar. Mas cobrou também um valor, então não chegamos a nenhum acordo, infelizmente. Eu fui chamado pra integrar pelo Magaense também, conhecer o coordenador do Macaé. Uma oportunidade também de jogar o Carioca por ele, mas não cheguei aí. Por conta até do valor que ele cobrou pra me agenciar e outros fatores, enfim. Logo depois, eu fiquei sem clube, janeiro, fevereiro, até o mês de julho. Onde eu me integrei na base do Americano Futebol Clube. E aqui atualmente, a Série A2 do Carioca. E lá eu consegui me destacar, consegui treinar. A primeira avaliação foi chamada por eles pra jogar Copacino. Acabei começando como titular, fiz uma ótima partida, o campeonato todo foi, joguei muito bem. Um ótimo resultado, nossa equipe conseguiu chegar a uma semifinal. Uma equipe que tinha acabado de ser montada na época. E com isso, eu comecei a levantar meus ânimos, comecei a ficar mais feliz. Até que recebi uma proposta pra jogar no Náutico, lá em Pernambuco. Só que a nossa proposta não foi muito pra frente, a gente não conseguiu acabar tudo, enfim. Eu também continuo no Americano, atrás de um empresário, de uma nova oportunidade de jogar no clube. No momento, estou disputando um campeonato com a Copa União de base, Copa Carioca. Ele está em segundo lugar do Grupo B. Venho sendo capitão em quatro partidas. As duas últimas partidas, fiz ótimos jogos. Vem de ótimos jogos, de ótimos, excelentes jogos, na verdade. Ótimas vitórias, graças a Deus. E é isso. Como que eu cheguei nesse lugar, nesse nível de sair de banco pra titular capitão. Foi muita dedicação, foi muito treino. Todos os finais de semana, correndo cinco quilômetros, cinco quilômetros sábado, cinco quilômetros domingo. Correndo dez às vezes, oito, segunda, sexta, malhando. Enfim. Eu tenho dois períodos de treino. Eu faço treino normal no clube. Depois eu vou pra academia de noite, pra manter um ritmo físico bom. Pra continuar me destacando nos treinos. E alcançar um ótimo resultado, um resultado bom. E a minha meta é, claro, conseguir um clube maior, como se Deus quiser. Um Fluminense, um Kremio, até um São Paulo. Quem sabe, né? Tudo é possível. Mas, atualmente, tô jogando pelo americano. Mesmo que vem o Carioca sub-17. E vamos ver, né? Se a gente vai disputar. Se ele conseguir disputar com a rapaziada. Porque eu sub-primeiro no 17. No caso, sub-16 ainda. Mas, tô com boas esperanças de disputar. Acho que tô no caminho certo. E, mais uma vez, obrigado, Matheus, pela oportunidade de me contar a minha história um pouquinho aqui pra vocês. De se poder tá me abraçando aí. Tá de abraço aberto pra me receber com carinho.